Bienvenidos para mais um vídeo do nosso quadro de perguntas e respostas e bora sanar as dúvidas que vocês estão tendo depois da vinheta. Então, roda ela aí! Me diz uma coisa, você acha que um bom substrato pode ser prejudicado por um vaso ruim? Será que isso é possível? Não sabe? Quer descobrir? Então, vem comigo! Bom, a pergunta de hoje veio do Eduardo Dicke e ele perguntou assim Um substrato bom pode ser comprometido por um vaso ruim? Se sim, que características devemos buscar para vasos e potes de treinamento? E para responder essa pergunta, eu vou construir, vou criar uma situação dando um exemplo que vai servir para esclarecer essa questão, fechou? Então, deixa eu preparar tudo aqui. Voltei! Suponhamos que eu esteja aqui com o meu chito ou com o meu mamê Para quem não sabe o que é chito e mamê são categorias que a gente classifica o tamanho do bonsai Chito é um bonsai pequeno que cabe na palma da mão Mamê é um pouco maior, mas vamos lá Suponhamos que eu estou aqui com o meu mamêzinho ou o meu chito E eu preciso fazer um transplante dele Mas eu não tenho vaso E eu estou aqui, né? Tomando meu traguinho Já fiquei meio maluco já de tanto tomar E eu olho para essa latinha e decido Hum, por que não fazer um vaso com isso aqui? Não sei quem teria uma ideia dessas, mas vá que algum cidadão tenha E ele vai lá e corta essa latinha no meio Faz furos aqui embaixo E vai ter uma pecinha Como esta daqui Né? Furinhos embaixo Vai ter uma pecinha como essa daqui E aí vai pegar e vai colocar esse mamê Ou vai vir aqui e vai colocar O chito aqui dentro E vai plantar nessa latinha E pronto Agora vamos aos pós e contras, né? Todas a série de problemas que isso vai me causar Primeiramente, qual é o material base disso daqui? Qual é o material base dessas latinhas aqui de cerveja, refrigerante? Alumínio Assim como nas nossas panelas que estão lá na cozinha Com o tempo vão liberando pequenas quantidades de alumínio no nosso alimento Vai acontecer a mesma coisa no nosso substrato Principalmente por quê? Porque o nosso substrato Quando ele é bom Quando a gente elabora ele corretamente Qual é a base que a gente mais utiliza aqui no Brasil? É a caqueira, né? É caqueira E qual é o material base da caqueira? É a argila, né? O tijolo é feito de argila A telha é feita de argila E a argila Na superfície dela E dentro dela existem colóides E esses colóides Vão... Eles estão cheios, né? Carregados negativamente De íons negativos E eles vão atrair cátions positivos Que são nutrientes Muitos deles são minerais, nutrientes Elementos químicos Carregados positivamente E um deles é o alumínio Mais pra frente Num processo que se chama Troca cationica Ou CTC Capacidade de troca cationica Mais pra frente Na nossa série de substratos A gente vai Abordar essa questão Pra vocês entenderem melhor O que acontece Mas O nosso substrato vai começar A absorver esse dióxido de alumínio E o dióxido de alumínio Que vai liberar daqui Em poucas quantidades Ele vai ir se acumulando E o dióxido de alumínio É tóxico Pra nossas plantas Então Primeiramente A gente vai intoxicar O nosso substrato Porque Aqui Isso aqui é alumínio Vai soltar alumínio No nosso substrato Segundo O alumínio Ele não tem a parede porosa Como a cerâmica Por exemplo O oxi Vamos começar a comprometer A oxigenação Quando eu encontro Eu posto esse vasinho no fundo Olha o que acontece O ar não tem por onde entrar Aqui por baixo Porque ele é Fechado Ele não tem pés de drenagem Como o meu vaso de cerâmica Tem pés Eu coloco Eu fico com sulcos Aqui onde o ar pode entrar Pra se depositar No nosso substrato Que nem a gente viu Lá na nossa primeira aula Da série de substratos Pra quem ainda não viu Vou estar deixando o card aqui em cima Então A gente vai começar a comprometer A oxigenação Do meu substrato E aí O que eu vou pensar Vou tentar Fazer furos aqui Na volta Que nem se faz no plástico Vários furinhos aqui na volta Como se faz no plástico Pra tentar compensar Essa baixa oxigenação E o que vai acontecer? Eu vou aumentar ainda mais O contato do alumínio Com o meu substrato Então não vai dar certo E respondendo então A primeira pergunta Um bom substrato Pode sim Ser comprometido Por um vaso ruim E respondendo A segunda pergunta De quais características A gente tem que buscar Pra vasos e postes de treinamento É vasos Materiais que sejam porosos Como por exemplo A cerâmica Ah, não tenho condição De dar vaso de cerâmica Pra minhas plantas Porque é caro Usa o cimento O cimento é show de bola Olha aqui Esse vaso aqui Atrás Dessa bunda milha Que está toda descabelada Em dormência É cimento Esse vaso É cimento Esse vaso Dessa duranta Desse fim de ouro É cimento O cimento É show de bola No Vietnã Eles dão muita preferência Pra vasos de cimento E Se não tiver como dar A cerâmica Nem o O cimento Materiais porosos Pode usar o plástico Sem problema nenhum Sabendo utilizar o plástico Não vai ter problema Olha essa bunda milha Aqui atrás Olha a saúde Que ela está Claro que Ela está no vaso de plástico Claro que se ela estivesse Num vaso de cimento Num vaso de cerâmica Ela estaria muito melhor Ou Uma dica de ouro Outra coisa que vocês Podem utilizar É o que? Caxote de madeira Essa zaleia aqui Que está do meu lado Por exemplo Está num Caxote de madeira O bom do caxote de madeira É o que? Ele é poroso Ele vai Absorver bastante Reter bastante umidade E outra coisa Outra vantagem Muito boa É que a gente faz ele Sob medida A medida que a gente quer Na hora ali Que a gente vai fazer o transplante A gente já projeta ele E usa Ah O caxote de madeira Não dura Dura sim Ele vai durar Um, dois anos E se a gente Empregar uma técnica Que os japoneses usam Que é Queimar Essa madeira Queimar esse caxote Ele vai durar de dois A quatro anos Vai durar muito mais ainda E de dois A quatro anos A gente tem que fazer o transplante Da nossa árvore Porque senão Ela começa a ter problemas Então O caxote de madeira É muito bom Quais são as características? Procurem por materiais porosos Que tenham bons Pés Principalmente bons pés E por aí vai Mais pra frente Se vocês quiserem Eu posso Tranquilamente Fazer uma série De vídeos Somente sobre vasos Outras somente Sobre adubação Então eu preciso Que vocês deixem Aqui nos comentários Aí embaixo Se vocês querem Que eu faça isso Se vocês quiserem Eu vou fazer Com o maior prazer Fechou? Então espero ter sanado A tua dúvida Eduardo Se sim Deixa aí nos comentários Também Se não Refaz a pergunta Que da melhor forma possível Eu vou tentar explicar ela Vejo vocês Na semana que vem Um abração E hasta la próxima vídeo Tchau Calma, calma, calma Não sai do vídeo ainda Antes de terminar E antes de eu ir embora Pra mim não esquecer Muita gente pode ter ficado Com dúvidas a respeito De porque que Eu usei uma situação Tão adversa Pra explicar essa questão Mencionando alumínio Mencionando CTC do solo Que aliás Que diabos é isso? Eu não entendi Foi nada Mas não precisa se preocupar Ficar com dor de cabeça Não conseguir dormir à noite Porque na nossa série De substratos A gente ainda não abordou Esse tema Mas podem ficar tranquilos Que eu irei abordá-lo Detalhe por detalhe Com vocês Fechou? Mas basicamente O que eu quero Que vocês entendam É que bonsai É o resultado De um conjunto De técnicas Que andam lado A lado E se uma peça Desse conjunto Não vai bem O resto todo Vai afundar E ir pro buraco Junto com ela Então É esse O princípio Que eu quero Que vocês entendam Ok? Agora sim Vejo vocês Na semana que vem Um abração E fui Ou melhor Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau